Oi galera, tudo bem com você? Tô gravando mais um vídeo aqui de chocolate Mas minha mãe que vai gravar esse vídeo Porque eu tô comendo um papo zaguei E eu tô comendo meu chocolatinho, olha Ele é rosa, você quer ver por dentro daqui? Legal, né? Não é pra comer tudo agora não, mas não passa nada Eu vou comer tudo Gente, eu tô colocando ali Eu comprei o esterco, olha, tá ali Comprei quatro mudas Dessa aqui, olha Coqueirinho E eu vou colocar elas Aqui embaixo, aqui, olha Tá vendo? Que aí elas vão crescer e tampar Essa parte ali que tá bem feia, sabe? Eu comprei mudinha pequena Tinha muda maior Mas ela é mais cara Mas elas ali vão acabar crescendo Tinha muda maior E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.